Neste vídeo eu gostaria de apresentar para vocês o meu Ayoro Divino e o meu time no automático no boss da legião Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain Di Tem que ser Awakening, esse não é o time original, como vocês podem ver aqui Deve ter bugado isso daqui, mas agora desbugou Então, como que funciona esse time? Tem um time que já a galera aposta, que é com Guilty, que vai causar bastante dano Mas com Guilty tem que fazer no manual Eu não, simplesmente coloco iniciar e deixo o dano causar Vou mostrar para vocês como que é a ordem, os meus status, como é que vai ser o dano final também E enquanto está lá causando dano no boss, eu estou jantando, tomando banho, editando vídeo, dormindo Dá para fazer muita coisa enquanto causa dano no boss para pegar lá as recompensas diárias Então, apresentando aqui o meu Shura Pasmem, ele não tem nenhuma skill nível 5, para quem não sabe Mas esse aí é os seus status, beleza? Nada de mais, ainda mais que ele é full 4 praticamente O Ioros Divino tem que jogar antes do Shura Então, o meu Ioros também, ele não tem o buffer máximo Então, poderia causar muito mais dano se o seu Ioros tiver mais buffer aqui, né? Para causar mais dano no Shura E aqui também ele não causa dano, é bônus de dano, né? Já que aqui é a partir do nível 4 que o Ioros vai começar a dar bônus de dano Que é 120% e 240% Então, essa parte do aumento de dano adicionado a skill 4 não tem aqui, beleza? Aqui então, temos o próximo, a Marechal A Marechal fica para dar sobrevivência para o meu time Já que nem todos tem roubo de vida, igual é a Luna, né? No caso dela, ela não tem roubo de vida Então, ela serve para dar sobrevivência É build PVE mesmo Mas você pode usar um elfo de sangue Que eu indico aqui, mas eu não tenho o cosmo, né? Ah, de cosmo PVE, cosmo PVP? Então, o item acabou Mas eu indico vocês usarem elfo de sangue nela Para diminuir a defesa do boss também E ela, obviamente, se tivesse mais upskill aqui Ela também daria mais buff para a minha equipe causando mais dano, tá? Então, se os seus upskill tiverem melhor Vai ser melhor também, além dos status, né, galera? Temos o Lune O Lune dá para fazer no manual Para já começar a buffar a galera aliada Mas o lance é que eu jogo no automático Então, quanto ao Cerberus, né? É ok Aqui temos a Luna Nada demais, né? Na Luna Sabão de soldado Que nem precisa, mas enfim E temos o Seiya aqui Com a sua roquinha básica A Luna antes do Seiya Essa ordem mesmo E é isso Acho que eu estou no... Hoje vai ser Cerberus, se eu não me engano Vamos começar aqui a luta também Vai ser o Cerberus que é o mais indicado também Nessa situação Porque o Cerberus a gente tem que usar a Luna Obviamente, melhor, Poseidon e tal O Cerberus é o pior Mas o Cerberus é o mais chato também, né? Então, vamos lá Então, fica assim, ó Aí ele já aplica lá, ó O... O... O Buff no... No Aiolos, infelizmente Tem que gerar aqui um de Energia de Roca Para ele dar... Um de... O Buff, né? Para o Shura dar o ataque adicional Então, na medida que o meu time vai jogando, né? A Pandora vai... Gerando uma cura Então, aliás, o Buff, né? Mais também o Shield Então, ele já aplicou o Shield ali Então, super de boa E vocês podem ver Eu não estou selecionando nada Eu já deixei aqui as skills prontas Beleza? Para o Luna não gastar energia e tal Mas vocês acharam interessante Que você já pode colocar alguma outra skill aqui Para o Luna E, obviamente, você jogando no... Você visualizando Você já pode alterar o Luna, por exemplo Para dar o ataque, né? Mas... Não quero Porque, como eu disse Eu vou mostrar aqui A pior das situações em dano Se vocês estiverem jogando Só querendo fazer isso mais rápido Já pode selecionar aí As skills do... Do aliado Né? Igual é o Luna aqui, por exemplo Dá para selecionar Então, ainda, ó Ele... O boss está causando reflexão de dano Porque... O Luna ainda Ele não aplicou o... O debuff no boss Então, olha só A vida do... Do Shura Ele recupera Mas ele pede com a reflexão do boss Então, tem que... Mas... Vai dar tudo certo, galera Confia Ele ainda vai aplicar o buff Aqui na Luna Mas aí, ó Olha o shield da Pandora Já foi o shield da Pandora E aí, a próxima ação, né? Na roda das seis O Luna vai aplicar o debuff no boss E vai parar a reflexão E, como vocês puderam ver Não dá para ativar a passiva do Seiya De ele potencializar As suas habilidades, né? Nesse negócio aqui do manual Mas sempre tem aquela legião Ah, não pode fazer muito dano no boss Porque... Aqui eu poderia usar no manual Luna e buffar a Luna, né? Mas aí, para atirar atordoamento Já aplicou ali aí No boss Retirada do debuff dele Então, para reflexão E como a minha legião Esse lance assim Já não pode dar reskill Um único jogador Então, beleza Esse dano aqui Está até razoável, né? Na minha legião Então, estamos aí Na roda da quatro Então, como citei para vocês Se vocês quiserem aumentar ainda mais o dano Coloca o Luna Para causar achicotado Pode aumentar o dano também Com o Seiya, né? Mudando aqui o meteoro Se cair, mudar o meteoro Começa, meteoro Começa Que é muito chato É mais complicado, né? No automático também Eu já tentei fazer isso E às vezes dá zebra E é isso E se fazer no manual Isso demora demais Demora, tipo, sei lá Uns 10, 15 minutos Pelo menos o automático Que demora Sei lá, acho que 5 minutos Então, otimiza muito o tempo, né? E já que não é para dar reskill no boss mesmo Que fica assim Pelo menos o manual do Shura O automático do Shura Não é tão burro assim, né? Ele usa aí As suas duas skills intermitentes, né? Que tem uns automáticos Que é horroroso Igual é a Seraphina, por exemplo Dando ataque básico, nada a ver Não que ela não pudesse dar ataque básico Mas, pô, pior é skill dela, né? Porque ela dá buff com ataque básico, né? Só falta duas rodadas A próxima rodada é a última Então vamos para a última rodada aqui Se eu estivesse no manual agora Eu poderia colocar manual E usar o buff do Lune Na Luna E aí a gente já aumentaria mais ainda o dano Então aqui o dano vai ser um pouquinho a menos Porque a Luna foi Acho que duas vezes atordoada, né? Nessa play aqui Então esse aí é o meu dano 300 milhões É mais ou menos isso que eu faço 300, 350 milhões, né? Depende muito aí Da Luna O dano praticamente todo aqui É do Shura Divino Tá certo? E seria isso aí O meu time automático Que eu faço o boss Da legião Você utiliza outro time no automático Você faz alguma alteração No time Ah, tem um level aqui, tá? O level 219 Pra quem não prestou atenção Isso aí é o level Isso aqui é a galera que causou dano ainda Na minha equipe Na minha região Vamos causar bastante dano aqui no boss E eu fiquei aqui em primeiro lugar Tá vendo? Então tem que ter essa coisa Olha o tanto que foi ali, né? De ponto de vida do boss Mas eu estou gravando esse vídeo Já é 10 e meia E a galera não gosta de causar dano em boss não, né? Então aqui normalmente a gente É uns 10 players, né? Que elimina aí o boss da região E é isso galera Esse aí então Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Por que que você usa o automático, né? É porque, né? Eu tenho muita preguiça Não é disputa de dano Então é só pra fazer mesmo Ajudar a eliminar o boss E não causar um dano máximo E deixar que outros jogadores Não participem também, beleza? Então isso aí é o objetivo do automático Às vezes eu até diminuo também Já aconteceu de diminuir Por exemplo Tirar um buffer Tirar o aiolus Que deixa só o seio Tirar a luna E dar mono seia Aí diminuir o dano pra 200 100 milhões Pra ajudar aí A mais jogadores A causarem dano Mas esse aí é o meu time Automático principal Tanto no ataque da legião Quanto aqui No ataque da legião É hit kill É hit kill A gente programa lá Ataque automático E dá hit kill Quando o boss não tá todo Bombado lá no ataque da legião Fechou? Então é isso Agora eu gostaria de saber Se vocês usam alguma build Diferente Desde que você tenha Todos esses componentes Vocês usam alguém diferente? Deixa aí nos comentários Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON